E aí Essa mocinha aqui, que ela tá ficando, olha como que tá a folha dela, vocês estão vendo? Está, parece que tem nada, olha de pertinho, ó, metade. A outra folhinha dela, aqui ó, também, metade. Pode ser que seja um fungo, gente. Eu não quero nem saber o que é, eu só sei que eu vou cortar essa parte aqui fora, ó, e cauterizar pra evitar problemas futuros. Melhor prevenir do que remediar, não é não? Então, essa aqui não, essa aqui vai descartar mesmo, que é de lá de baixo, ó, vai descartar, então não é doença. Mas essa aqui tá com a ponta bem marrom, ó, dá pra ver? Vou cortar aqui assim, ó. Um pouquinho longe dessa parte marrom, pode evitar qualquer perigo. Fazer essa cora, minha tesourinha já tá assim, esperando. Olha como eu vou fazer, ó. Tá vendo? Mesma coisa com essa, ó. Cortei. Agora é só passar a canelinha aí, tudo bem. Já vai ficar livre de qualquer perigo. Porque eu tô com medo dessas coisas. Se a gente não repara... Se a gente não repara na planta, ela morre. E depois... A gente não consegue recuperar. É igual um paciente, quando já está em estado grave. A recuperação é mais difícil. Quanto antes, melhor. Pra poder tomar conta delas. Olha aí. Pronto, já fiz a cicatização. Pronto, já fiz a cicatização. Agora, ela pode viver tranquila aqui. Gente, vou mostrar pra vocês aqui o resultado do tratamento que eu fiz nessa planta há um mês atrás. Mas antes, gente, vocês se inscrevam aqui no canal. Dá um joinha. Que é importante pro crescimento, viu? E eu vou mostrar pra vocês agora o resultado. Aquela folha amarelada que tinha aqui embaixo. Que era bem... A primeira, né? Da pecinha. É natural, gente. Ela caiu naturalmente. Porque não era porque estava doente, não. É porque é natural o orquídeo descartar as primeiras folhas daqui de baixo. Mas aqui eu cortei. Era de um broto, ó. Tá vendo? Que é um brotinho. Então, eu tive que cortar. Porque até esse broto crescer e dar flor, a doença ia chegar aqui embaixo. Porque a doença é bem rápida. Olha, gente, o resultado. Ficou bem sequinho. A planta está saudável agora. E é isso, gente. O resultado tá aqui. A dica que eu tinha pra hoje pra vocês. Não se esqueça do joinha e de se inscrever. Beleza?